E a taxa de desemprego subiu em fevereiro para 14,4% da população em idade de trabalhar. Pois é, Lívia, segundo o IBGE, o número de desempregados passa de 14 milhões de pessoas. É o maior desde 2012, quando teve início a série histórica. Natália trabalhava como assessora de comunicação, mas ficou desempregada em janeiro. Optei por empreender. Eu mesma faço design das joias, produzo, vendo, faço a divulgação e ainda faço as entregas. A jornalista faz parte dos quase 14 milhões e meio de brasileiros sem emprego, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, a PNAD. Este número é o maior desde 2012, quando a análise passou a ser feita. No trimestre que compreende dezembro de 2020 a fevereiro deste ano, a taxa de desemprego subiu para 14,4%. O impacto foi maior nos setores de alojamento e alimentação, serviços domésticos, comércio, indústria e construção. A pesquisa também apontou recorde no número de desalentados, aqueles trabalhadores que desistiram de procurar emprego. Eles somam 6 milhões de pessoas. Em função do processo de dispensa, da não absorção de novos trabalhadores. Então, pessoas que, de alguma forma, já encontravam uma certa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, vê esse processo ainda mais dificultado no ambiente da pandemia. Neste contexto, o trabalho por conta própria tem sido a única saída para muitos brasileiros. Eles já são quase 24 milhões de pessoas. O crescimento foi de 3% em relação ao trimestre anterior. Este economista da Fundação Getúlio Vargas explica que, no cenário de incertezas, a geração de empregos formais deve continuar lenta e as empresas vão ser mais exigentes. O trabalhador tem que estar preparado para prestar esse tipo de serviço, mas também tentando se recolocar no mercado de trabalho, se tiver uma área de qualificação. E quem ainda não tem, ou quem está de olho nas novas vagas, deve se preocupar com a qualificação. É preciso se qualificar e se requalificar para estar apto a essas novas vagas. Obrigado. Obrigado.